Polícia cumpre mandado de prisão preventiva de um homem investigado por descumprimento de medida protetiva de violência doméstica na zona rural de Caraí. Na manhã desta sexta-feira, 22 de 12, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem investigado por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica. As vítimas do crime são a ex-companheira e a filha do suspeito. Em agosto deste ano, a mulher procurou a polícia alegando ter sofrido agressões e graves ameaças de morte por parte do ex-companheiro. Por esses fatos, a justiça deferiu medidas protetivas em favor das vítimas. Contudo, o homem não cumpriu a ordem judicial de afastamento das vítimas e continuou se aproximando delas e proferindo ameaças de morte, inclusive contra testemunhas do caso. Diante da gravidade do caso, o delegado encarregado das investigações, Richard Gutenberg, representou pela prisão preventiva, medida que foi prontalmente deferida pelo Poder Judiciário. O investigado foi localizado e preso na zona rural do município de Caraí, com apoio da Polícia Militar e encaminhado ao presídio de Novo Cruzeiro. Parabéns para a Polícia Militar. Equipe da Polícia Civil, delegado Richard Gutenberg. Investigadores de Polícia, Ian Chakra e Patrick Navarro. Administrativo, Saulo Rocha. Equipe da Polícia Militar, Tenente Paulo Viana, Soldado Torres.